E aí meu bonde, só de boa? Satisfação mano, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal Mais um videozinho de GTA RP, né? Videozinho de qualidade pra vocês que curtem assistir meu vídeo, né? É lógico que meu vídeo é de qualidade, né mano? Porque se não fosse qualidade eu ia ser um merda Mas eu não sou um merda não, então eu venho trazer uns vídeos de qualidade pra vocês Videozinho de GTA RP na cidade do Brazuca City, como sempre, a gente só joga nela Agradecido como sempre, mas antes de você ver o vídeo, você vai e deixa seu like pra gente, mano Deixa o like aí antes de começar a ver o vídeo e deixa um comentário depois do vídeo falando o que você achou do vídeo, certo? Qual é rapaziada? Tô aqui de novo na situação Então vamos logo pegar o que? Um poçante, né mano? Não pode ficar aqui sem nada Tô ali no hospital buscar um amigo, cara Vou de motoca, vou de motoca lá É que lá com esse robôzão é um pulo, rapaz Rápido demais Zé Priguê tá na situação Pegou a visão Aí rapaz, tamo aqui já, ó Aí pra vocês querem um pulo Polícia chegou junto com nós aqui também HP Povo tudo louco aqui, rapaziada Louco demais Para! Meu Deus, mano, cara que você é maluco Rapaziada, só na mensagem Cara, para o carro tudo torto, rapaziada Se liga, não há nada a ver, né? Você tem que achar um trembão hoje, hein? Ó a polícia, rapaz Ih, tá dando pé ali, hein? Tá fixo Pô, rapaziada E aí? Sabe, meu parceiro Calma aí Fala comigo, meu querido Calma aí, se eu chegar na HP ali, eu mando Tô no hospital, vou levar um amigo no hospital É nóis, mano Se quiser brotar lá já Ué, consegue pegar esse parceiro aqui? Tô conseguindo, mano Opa Opa, meu camarada Consegue me levar na praça não, mano? Sobe aí, cara Porra, bati ali Pô, até que pariu Eu sempre esqueço dessa caixa, cara Merda Cadê o cara, rapaz? O cara sumiu Vamos longe, velho Mano, cê sabe como que eu ganho o VIP grátis? Grátis é o que cê já tem aí agora Quando cê entra, pô Celarinha aí, cair um pouquinho Ah, já é A garagem tá aí, pô Nois da praça Nois, valeu Cara, pagando, deixa cê tá Pai, cadê o cara, rapaziada? Que tá na garagem da praça Tô rodeando aqui, não tô vendo maluco Cara batendo ali igual o louco Qual é, rapaziada? Qual é, paizão? E aí? Você é parceiro, né, vô? É o quê? Você é parceiro do parceiro aqui? É eu mesmo, aí É na paz, pai? É na paz Cadê? Bora pegar um veículo de maior quantidade de... Personas? Eu tenho dois ali, mas tá dois detido, pai Tranquilo, eu tenho aqui Aqui é o cowboy na situação Pegou a visão? Que burro Caralho, eu tô ouvindo Tô ouvindo Tá melhor, tá melhor E aí, tá, um,ico Tá muito baixo Tá? Tá uma melhorada agora, mano Não, mas... Tá de boa, tá de boa Vamos lá, vamos lá Melhorou, viado Papo reto, agora tá suave Dá pra te ouvir normal agora Ah, vai assim mesmo, pai Vai assim mesmo Quer saber? Quer saber de que coisa? Então vamos, então vamos Qual que é seu nome mesmo aqui, ô... Zé Periguei, ô... É o perna, é o perna É o perna É a cagada, bora lá Coloca o cinto aqui É G, cara Ah, bota fé Será que eu caísse? Bora Aí, qual que vai ser a boa de hoje? Roubar os carros Ah, roubar carro não, cara Vamos fazer uma coisa de ferro, né? Ah, para com essa Bora subir a favela lá Pagando jornalismo Vamos subir pro trás da favela Roubar um carro lá Quer subir lá na favela? Olha lá, deixa eu mudar uma roupa então Pera aí, que essa roupa aqui Bora lá na favela Pagando jornalista Jornalista? É, vai entrevistar um burro Não sei o que E bater o louco lá E quem é que vai... Um segura a câmera Outro segura o microfone Outro é o repórter Ah, eu quero o microfone Você vai ser o repórter? Aham Então tranquilo, eu vou ser o carinha da câmera Tá Eu sou o que? O diretor Microfone, pô É, você fica aquele carinha que segura o microfone grandão, tá ligado? Pode ser É, pode ser Bora, vai ser massa Vamos abordar o que? Vamos abordar o que? Os assuntos da sociedade de padrões e a diversidade da política É, falar... Falar... LGBT LGBT LGBT? Pesquisa... Opa! Vou dar uma ajudinha aí, pai Melhorou? Já foi Imagina, rapaz Cinco mil Cinco mil Ei, bora chegar lá falando que... Vamos tá... Passa na lojinha de roupa aí primeiro Aham, vou lá Ih, rapaz O problema é que a lojinha de roupa é... Não, muquinha Vai lá na outra Não vai nessa não, pai Aham, vou lá na outra Fala que... É... Vamos verificar como que tá a situação da favela Caralho Eu tenho logo dinheiro sujo aqui, mano Que isso, mano? Dá nada Dá nada Dá nada Dá problema não Porque, ó Nós vamos chegar abordando os assuntos sobre... É... Não vamos falar de política, tá? Política é um assunto que a gente não vai abordar Ei, repórter tem que tá de gravatinha, terninho Hã? Ô, que cor que tá o meu cabelo aqui pra... Preto Ah, o meu tá branco com roupa Meu tá preto também Tá, eu vou ser o tio da câmera Então vou ter que botar uma roupa como se fosse um cara segurando uma câmera Ô, cowboy Problema maior que seu preto, cara Os caras nunca confiam em preto, repórter, velho Você pode ver, cara Você pode ver Não tem um repórter aí na Globo famoso que... Pode ver O cara não vai me dar moral Vai sim, vai sim, pô Eu vou todo de branco É, uai Feliciado Isso é da hora, né? Eu vou com uma roupa bem Bahia aqui Vai ser pica Não, 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 não Bota uma coisa que os caras vão te indagar, né, rapaz? Então, pera Eu tenho que se fosse de qualidade Você é o carinha que segura a câmera, então fazia um... Mais ou menos Ai, tem muita roupa da hora Tem, cara Cobri que eu tô sem dinheiro, hein? Ixi, tem esse problema Cobri agora Ô, Zé, você pegou aquelas minhas fitinhas lá que eu tinha ali no meu bolso, pai? Peguei nada, cara Só revistei Ah, sério? Yeah Aí, boiou Deixa eu te falar, mano Eu tinha... Lembra que a gente já tinha uma casa? Tinha mesmo E aí? Será que essa casa morreu, mano? Pô, eu nem vi Tô fatalizando aqui Ah, o meu eu não consegui nem escolher já Ah, vou de vaquinha Ah, consegui, pai Tite caca, tite caca Aí, tô... Tô... Tô dez Vai ficar tudo rasgado Vem me falar como que eu tiro essa porra dessa máscara aqui Ih, rapaz Eu ia tentar lá e tirar Aí, consegui Nossa, e como que você pegou essa câmera aí? Fala pra mim Mentaliza T barra e espaço microfone Ô, Zé, deixa eu te falar um bagulho Fala aí Tá dando uma profundidade aí na sua voz Retorno? Não é retorno, viado Tá, tipo... Tá no meio do banheiro, tá ligado? Tá cheando Não, só parece que você tá no banheiro Aqui tá suave, viado Mentaliza aí, vai T barra e espaço microfone Pera aí, aí você falou demais T barra e espaço Não tem não Tenta de novo T barra e Microfone Nada Isso, esse mesmo Agora foi, paisão Daíra de gala Aí Aí você coloca Eu vou ter do que aí Eu vou de que aí, pai? Pega o microfone, pô Pega o microfone Mic T barra aí, mic Aí, já tá Pra fazer assim Ô, pai Dá-lhe se... Ih, pai Calma aí, calma aí Chega aí, chega aí Abaixa esse melancia aí, pai Abaixa esse melancia aí, beleza É o Pique Blaylor Pera aí, podemos fazer a primeira entrevista aqui com você, cara? Pra você ter uma... Pode fazer, pô, maciou Sim Se não gostar Isso daí é uma ameaça, cara? Não, aqui é Pique Blinders Ah, Pique Blinders Então, beleza É... Diretor Podemos entrevistar esse Pique Blinders falseta lá do chat? Ou você acha que não vai dar muita coisa pra mídia, não? Ó, ó, calma Calma, calma Eu tenho que ser sincero com você, entendeu, cara? Não adianta que eu ligar a câmera aqui, mano E... Ficar falando bobagem no seu ouvido Tem que saber se tem um recurso ou se não tem o suficiente pra... Nós somos Pique Blinders E você vai ser o próximo Pra participar Cara, eu botei toda a minha roupa aqui de branco, entendeu? Porque sempre tem esse preconceito aqui Pode desligar a câmera aqui, Zé? Porque é essa coisa que tá meio feia agora Sabe, cara? Eu botei toda essa roupa de branco, cara? Os caras me respeitam um pouco mais, entendeu? Aí o outro vira pra mim aqui e fala que eu sou parecido com o Zé Pilintra Aí como que eu fico, cara? Fala pra mim, pai Como que eu vou ficar nessa situação? Ai, meu Deus do céu Não tem como, pai Entendeu? Se eu fosse você, eu dava uma facada no meu bucho agora pra acabar com o seu primeiro já, pai Pra ver se eu já virava o Zé Pilintra, né, irmão? Cara, tu parece um rapper da atualidade, não sei Ah, um rapper, né? Eu falei pra tu botar um terno, cara? Ah, cara, eu não achei nenhum, mas é que eu sou muito forte Não, tá bom Tá bom, eu boto só uma brusa por baixo da jaqueta Ah, tá, pera aí Ah, vai lá, vai lá Sabe aqueles cantores que cantavam com o latino, aquele negão? Em 2010 Caralho Ah, agora eu tô parecendo uma cafetoba Agora tá bom, Zé Pilintra Valeu, meu cumpad Valeu Joga um no mais e acessa aí, ó Jubará, Badão, Gartabra É nóis Coloca o cinto, é Já atropela essa moto, já explode essa moto aí, já O cara ficou ali, o dinheiro aí Coisa, filho Nossa Botou o cinto, cara Qual é, Zé? Caralho, velho Zé, tem outro carro não, Zé? Tem um carro mais discreto não? Bota aquele do seu cabelo de conversível, sabe aquele conversível? Aquele eu vendi, rapaz Mas posso comprar outro Posso comprar outro aqui, pô É, bota um... Esse daí é muito chave Esse daí os caras já vão saber Tem que ser um... Ah, vem Bota esse aí, tá aí, cara Ó o tom de bike Mudou, mano, não sabia não É, pô, mudou, agora é aqui O que é o quê? Processionária Oxi Mano, aqui tá... Que isso? Toma, toma Tá falando muita merda, hein Aí, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Tô tentando esticar Bora, bora Já peguei o microfone, bora Bora lá, então, vai, bora Bora, bora Eu preciso colocar sabonha Esse mano aí vai junto, é Vai Agora vai, né Vai, vai, vai Ou ele vai, ou ele morre no caminho Vai sim, vai sim Pegar outro carro ali, por enquanto Tá no meu lugar Monta aí, cara Monta aí, cara Levou embora Deixou ele levar Levou mesmo, aí Olhando pros lados, aí Se eu soubesse Se eu tinha entrado na frente dele, aí Aí eu tinha segurado Pode deixar que ninguém vai levar mais nada Vê se vê ele por aí Beleza Tem que nos desmanchar mais próximo Vai pra lá, aí Não sei não Alguma coisa ele vai fazer A bicha daquela lá, velho Vai falar pra você, é direto Leva, leva Chegar socando a faca nele Ele é amarelo, olha o farol amarelo Acabando combustível, cara Tem galão, hein Tem um galão, se eu consigo usar Rapaziada Ficulidade Tá precisando de alguma coisa, hein, galera Deixa eu te perguntar, mano Por que vocês vieram aí e não falaram nada aí, cara A gente achou estranho Nós Não, nós já está procurando posto Vê se o galão pega aí Posto? Pegaram não Posto aqui, cara Vê se dá pra usar É, está procurando, pô Não, está de sacanagem Eu vim procurar posto aqui Eu só procurando teu mapa, mano Vê se eu consegue Pô, peraí, tem um correu lá no fundo aqui Pô, mano Aqui não é posto não, valeu, pai Não chega assim, não, mano Só estou procurando o mesmo posto O outro estava zero Ah, sim Deixou então, mano É, nóis Valeu, dá uma olhada no mapa aí Que tu vai achar o posto Valeu Até tem galão aqui, mas não quero pegar Bora ver se dá Bora Vocês tem galão aí não, mano? Valeu Valeu, mano Que aí, meu querido Fala, cachorro do mãe Pois é, está no hospital aí Não, então, eu estou aqui no posto do lado do hospital, tá ligado? Tô ligado Pois é, pô O aquele samurai lá roubou o carro É, pô Acho que seu amigo Liga pro seu amigo aí Ele tá junto com o samurai Tá comigo, ele tá comigo Ele falou que ele deixou ele na praça E saiu voado Pra que lado que ele foi? Eu vou ver com ele aqui Eu vou ver com ele Nós vai na busca Ele tá com a Maroc amarelo, né? Isso Vamos esquecer essa fita por enquanto Do repórter Vamos buscar esse carro aí, pai É Onde você tá? Minha moto acabou o combustível, pô Manda aló aqui Onde você tá? Onde você tá? Manda aló O cara roubou o meu carro aqui E aí, Zé E aí, cara? E aí, tá sem a sala Pois é, mano O cara roubou Deixou um parceiro aqui na praça E saiu voado O cara viaja, pô Eu ia guardar o carro Fiquei tentando falar Achei que era você, mano Nem percebi Nada Preciso pra guardar Tá, então Vamos fazer essa fita aí Do repórter Você trouxe o galão de combustível, hein? Ah, puta Não busca Busca lá, Marquinhos Tem um aqui, ó Coloca aí Não, não No chão, no pré Eu tô sem dinheiro Vamos lá, ô Vai lá com ele, Zé Vai lá com ele Que eu cuido aqui O mano Que foi correndo lá Aí, aí Não, não E o cara chegou aí Chegou aí Saizora e deve ter desmanchado já Você acha, pai? Você acha? Opa Não, viado Vamos lá Fica na espreita lá Olhando É, se ele tiver lá na frente Ele toma Acho que não, viado Acho que ele tá não Bastece aí, bastece aí Vamos lá, vamos lá Você jogou no chão, cara? Botafogo Joguei Vai, você é que é? Vamos lá, ô, Zé Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cara maluco, rapaz Eles são doido, é? Chegou de cara, meu Mostruta Ô, mano Não tá furado o pneu da frente do cara aí Ah, não Pera aí Dá uma mexida aí no carro aí, ô Tá, né? Saindo pra isca Não, pô Não, não Deixa eu ver do outro lado Vai, vai Pra mim não, tá, cara Pra mim não É o que dá pra rodar preta É a porra da branca, pô E fica a roda depois É melhor Não, aqueles dois que estavam na moto E é meu struto Encheu ainda, caraca Demota Mostra por certo, tá aí O combustível aí que eu entreguei Eu achei no chão Entrei Bora, vambora E aí no posto pra encher Não vai vá Corre, 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 corre Rapaz, tá dando tudo errado hoje, é? O que aconteceu? Rapaz, do céu É por causa do combustível Que você jogou na moto, pô Deixa eu ligar o mecânico E aí? Pois é, passamos aqui no desmancha Onde que era a mecânica aqui Não é nada de amaroka amarela Não passou nenhuma amaroka amarela Ah, mas esse cara não vai falar não, pô É, né Não vai falar não Deixa que é danado não Minha moto acabou de estragar aqui Vou ligar o mecânico Mandar uma informação Não, eu vou pegar o carro, pai Eu vou pegar o carro E aí nós Se na escola eu te busco, pai Demorou, demorou Você manda essa moto pro seguro Eu tô com o Lancer ainda Beleza? É nóis E o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal, por gentileza, né Não, pelo amor de Deus, né, cara Se você não se inscreveu no canal Se inscreve no canal Deixa o seu like E manda pra aquele amigo seu Que curte um RPzinho, né Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri